Dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, é que o Bradesco, o Banco Bradesco, desrespeita os servidores da Assembleia Legislativa do Ceará, algumas centenas de servidores, o Bradesco, desrespeita, como desrespeita também, correntistas outros, não servidores da Assembleia. Como ele desrespeita, constantemente, nos últimos dias, o serviço do banco fica indisponível. Os servidores, os correntistas chegam no posto do Bradesco da Assembleia Legislativa e a agência, diz o servidor, está fora do ar, fora do ar. O servidor ou o correntista ou outro se dirige para a agência-mãe, agência-mãe do Bradesco, A agência da Assembleia, que fica logo dois quarteirões depois da sede do Legislativo Cearense, também tem muito pouco serviço a prestar ao servidor. Os servidores da Assembleia são presos ao Bradesco, porque a Assembleia, há algum tempo, vendeu a sua conta de alguns milhões de reais, todo o dinheiro que o Estado do Ceará deposita em nome da Assembleia, ele o faz no Bradesco. O Bradesco comprou essa conta que movimenta milhões de reais. Isso significa dizer que todos os servidores da Assembleia só podem receber os seus salários, as suas gratificações, as suas vantagens, na agência do Bradesco. Pelo menos para retirar o dinheiro de uma vez só, ele tem que se relacionar com a agência do Bradesco. E o Bradesco está desrespeitando os servidores da Assembleia e correntistas outros daquela agência. Providência, Bradesco.